Música E o primeiro grupo, é uma apresentação especial né Tetsuo? Pois é, temos aí né? Os dois coordenadores, que é o Ken Daiko e Mizuhoa Daiko O grupo Mizuhoa Daiko, nasceu na Associação Cultural de Mizuhoa em janeiro de 2003 Seus integrantes praticam Taiko pelo simples prazer de tocar Mas sempre perseguindo e aperfeiçoando, dessa arte ligada a tradição e a cultura japonesa Hoje contam com mais de 30 tocadores de diversas idades, desde crianças até a terceira idade E apesar disso, verifica-se uma harmonia perfeita, unidos pelo forte laço de amor à arte O grupo Ken Daiko, fundado em 2006 no Bunca de São Bernardo do Campo Combina a força flamejante que carrega em seu próprio nome com a sua multiculturalidade A garra e o esforço do povo japonês e a diversidade e alegria do povo brasileiro Para levar o mais alto nível desta arte milenar ao público Atualmente, com cerca de 40 tocadores entre crianças e adultos Para divulgar e propagar a cultura japonesa por todo o país Com um forte vínculo de amizade, os grupos Ken Daiko e Mizuhoa Daiko já realizaram inúmeras apresentações em conjunto Fortalecendo ainda mais esse companheirismo E hoje, unem suas energias para uma emocionante apresentação Façam muito barulho e agora porquê? Ken Daiko e Mizuhoa Daiko Aplausos Aplausos Ken Daiko e Mizuhoa Da mieć Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Solte! Up! Seia! 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 Solte! 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 Up! Seia! 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 Solte! Seia! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 INOUTRO Gente, estamos ao vivo na página do facebook do mizuho padaico pra amigos dos parentes que não estão aqui são avisem, divulguem na redes sociais e estamos ao vivo agora na página do mizuho padaico no Facebook.